Fala pessoal, seja bem vindo a mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje eu vou te ensinar como que você pode extrair contatos de qualquer pessoa Que você participa dentro de um grupo Então se você participa de grupos de Whatsapp Você pode extrair contatos e mandar a mensagem individual em cada Whatsapp dessas pessoas Agora imagina o que você pode fazer com isso Imagina que você participe de 10 grupos de Whatsapp E você quer oferecer um serviço Isso é possível, isso é super possível Eu vou te mostrar aqui na prática E a única coisa que eu peço é que se inscreva no canal Deixe seu comentário, ative o sininho Se você vai receber a notificação quando eu fizer um vídeo novo aqui Então vamos para a prática É bem jogo de bola Hoje é domingo, agora é exatamente 11h54 Um domingão, estou tirando um tempo aqui para gravar para vocês Então eu utilizo essa ferramenta aqui Na descrição eu vou deixar todos os links O que eu faço para extrair o grupo Para extrair o contato de cada pessoa que está dentro daquele grupo Para depois eu mandar uma mensagem de venda Uma mensagem de cobrança Uma mensagem que você quiser Então eu clico aqui nessa ferramenta Uma criança de 7 anos consegue fazer isso aqui Cliquei Vou vir aqui, carregar Puxar membros do grupo Carregar Aqui em carregar Ele vai abrir Uma tela para mim Bem simples Acompanha aí Se você é uma criança de 7 anos Não consegue fazer isso aqui Ele vai abrir O WhatsApp Web Então Você tem que ter o WhatsApp Business Aquele da bolinha redondinha Não é WhatsApp normal não É aquele WhatsApp Business WhatsApp de negócio Mas isso é bem simples Eu garanto no seu celular E deve ter Pronto Ele carregou aqui Ele está pedindo para eu acessar o celular E fazer a leitura desse QR Code Eu vou lá no meu WhatsApp Business Vou lá em cima Nas 3 bolinhas É a mesma forma É que o WhatsApp Web Vou lá nas 3 bolinhas Vou em aparelhos conectados Lá no meu celular Vou em conectar um aparelho Tá E vou fazer a leitura agora Aqui eu estou com meu celular na mão Tá Vou fazer a leitura desse QR Code Prontinho Ele está fazendo Ele está Ele está fazendo a leitura Aqui agora Tá Do QR Code Legal Feita a leitura do QR Code Eu estou utilizando um avatar aqui Como exemplo Exemplo Para vocês E feita a leitura Que é bem simples Eu vou minimizar Ele está aqui no WhatsApp Eu vou minimizar aqui E aqui na ferramenta Tem que estar aqui O status iniciado O status iniciado Gente É mais rápido Que uma fórmula Um carro de Fórmula 1 Eu vou extrair Os contatos Tá Então eu vou clicar aqui Nessa aba Comece a puxar Então abra qualquer bate-papo Em grupo E clique no botão Abaixo Então eu vou clicar aqui E comece a puxar Apareceu aqui E aqui é todos os grupos No qual eu estou participando Tá Esse aqui é todos os grupos Clicando Tá Eu vou clicar aqui Nesse grupo Aqui Grupo de estética Um exemplo Tá Cliquei aqui É rápido Cliquei Do I.O. Ele vai dar uma lista Pronto Ele já puxou Todo mundo Que está dentro do grupo Tá Agora Guardar Já puxou Do vídeo Presta atenção Vou colocar aqui Vou colocar aqui Na área de trabalho Tá Estética Domingão Vou colocar aqui Para nós Sabermos identificar Lá Salvei Tá Salvei Aqui Eu posso Minimizar Isso aqui Posso Tá E agora Eu vou enviar Mensagem Para as pessoas Ao vivo Agora Cora Só tanto Que é simples Eu vou voltar Aqui Vou clicar Aqui em cima Nesse botão E aqui Tá Eu estava aqui Né Nós estávamos Aqui E aqui Eu vou clicar Nesse botão Aqui Esse botão É onde eu faço O disparo em massa Já tem um vídeo Aqui no canal Eu te explico Passo a passo Bem simples Agora nós vamos lá Pegar O Espeito Domingão Foi o nome Que nós demos Para a lista Você pode dar Qualquer nome Então Estética Vou mostrar Para vocês Que a coisa É real Então vou clicar Bom Vou colocar aqui Bom Domingo Para Você E Para você E Sua Família Colocar aqui Tenha Tenha um bom Domingo Para você E sua família Só 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 Teste Só Que Essa Mensagem Não Essa Mensagem Você Vai enviar Para o seu Cliente Vem Enviar Mensagem Do seu Produto Uma Oferta Cobrança Imagina Imagina Se 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 Quiser Aqui Como Já Estava Conectado O Whatsapp Não Precisa Conectar De Novo Então Quando Você For Conectar O Whatsapp Lá No Primeiro Passo Que Eu Mostrei Para Você Tá É O Mesmo Whatsapp Que Eu Vou Disparar As Mensagens Eu Vou Começar Aqui Iniciado E Rodando Quando Tá Aparecendo Rodando É Que Ele Já Iniciou Doar Como Eu Sei Que Ele Iniciou O Disparo Aqui Tenha Um Bom Domingo Para Você E Sua Família Eu Vou Clicar Nesse Aqui Só Para Você Tem Um Domingo Para Você E Sua Família E Ele Vai Simplesmente Disparar Mensagem Para 142 Pessoas Agora Ao Vivo O Que Eu Posso Fazer Aqui E Almoçar Com Minha Família Tranquilo E Ele Vai Fazendo Esse Trabalho Aqui Tem Gente Que Vai Responder Agora E Tem Gente Vai Responder Mais Tarde Entendeu A Questão É A Questão É Que Amém Tá Vendo As Pessoas Respondendo Aqui Ao Vivo Ao Vivo Então O Que Eu Quero Falar Não Precisa Complicar As Coisas Uma Criança De 7 Anos Consegue Fazer Eu Espero Que Você Tenha Gostado Desse Vídeo E Aqui Eu Vou Fazer Outra Coisa E Ela Vai Disparando E Automático Depois Eu Venho Respondendo Essas Pessoas Aí Se For Um Produto Seu Um Serviço Você Pode Vim Respondendo Você Vem Que Cliente Muito Quente Você Já Manda O Link Ele Já Compra Hoje E É Assim Que Funciona As Coisas Muito Obrigado Não Esqueça Inscreva-se No Canal Deixe Seu Comventado Deixe Seu Curtir Que Agora Eu Vou Curtir A Minha Família Nesse Domingão Até Mais Um Forte Abraço